Oi gente, eu tô aqui né, mais uma vez. Então gente, eu recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp da minha prima. Então é tipo uma, como que fala né, uma história né, peraí, deixa eu ver essa câmera ali. Uma história. Então eu queria contar pra vocês, eu gostei muito e resolvi repassar pra vocês. Então a história é o seguinte né, o marido chega pro pai e fala assim, pai tô cansado do meu casamento, não aguento mais minha esposa. Aí o pai fala assim pra ele, aí se ai meu filho, o que é que você pretende? Pai, eu quero matar ela, não aguento mais esse casamento, pra mim não dá mais. Aí o pai fala pra ele, tô lendo aqui, tá bom gente, o senhor pode me ajudar? Ele perguntou ao pai né, aí o pai falou assim, posso, posso sim te ajudar. Aí o pai respondeu, posso sim, mas antes você vai fazer o seguinte. Você vai ter que fazer as fases com ela, pra que ninguém desconfie que foi você que fez isso com ela. Quando ela morrer né, então você vai ter que cuidar dela todos os dias, tratar bem, ser gentil, agradecido, paciente, carinhoso, educado, menos egoísta, retribuir, agradecer e reconhecer sempre o que ela faz por você. É, também você precisa dialogar mais e escutar mais ela. Aí, tá vendo? Este pozinho aqui, o pai passou o pozinho pra ele, tá vendo esse pozinho aqui? Então o que é que você vai fazer? Todos os dias você vai colocar um pouquinho desse pozinho na comida dela. Assim que ela, assim ela vai morrer aos poucos. E daqui a quarenta dias, ela vai morrer. Ela morrerá. Passando-se trinta dias, quer dizer gente, só faltava dez dias pra esposa dele morrer. Ele volta pro pai e fala, pai, eu não quero mais que ela morra. Eu passei a amar, e agora? Eu tô amando ela novamente, e agora pai? Como eu faço pra cortar o efeito do veneno? Aí o pai então respondeu, não se preocupe meu filho. O que eu te dei foi um pozinho de arroz. Ela não vai morrer. Pois o veneno está com você. É verdade, né gente? Aí tem aqui, né? Eu vou ler direitinho pra não pular nada. Porque até me emocionei com isso. Quando a gente alimenta rancores, morremos aos poucos. Quando passamos fazer as pazes conosco mesmo e com quem nos ofendeu. Isso faz bem. Que possamos tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Que possamos ter a iniciativa de amar, de dar, de doar, de servir, de amar, de presentear. E não só de querer ganhar, ser servido, tirar vantagem das coisas dos outros, Ou querer ser melhor do que os outros. Que o amor de Deus nos alcance todos os dias. Pois não sabemos se teremos tempos de nos purificarmos com este antídoto chamado perdão. Pois a vida é muito curta. Então esse texto é muito lindo. Agradeço a minha prima que mandou. A minha prima é pastora. A minha prima é Eva. Então vale a pena repassar esse texto. Então eu resolvi repassar do meu jeitinho, né? No meu canal. Pra minhas amigas, pra meus amigos. Então gente, o perdão é... É essencial na vida da gente, né? Chega até aliviar o coraçãozinho. Tá bom? Então essa foi a minha mensagem de hoje. Então um beijo. Obrigada pra quem tá aqui, pra quem curtiu. Até a próxima.